Anos atrás, quando construí a minha casa, o quintal era patético. As plantas que chegaram pareciam esqueléticas e, embora houvesse sementes de grama no chão, tudo que eu conseguia ver era um monte de terra. Na primavera seguinte, arrancamos muitas ervas daninhas, usamos um pouco de fertilizante e podamos as plantas. Não era algo espetacular ainda e eu não conseguia ver que o trabalho que estávamos fazendo estava ajudando as raízes a se aprofundarem no solo. Agora, anos depois, tudo está diferente. Eu saio e vislumbro uma bela variedade de flores e plantas. Esses anos de esforço valeram a pena. Em sua vida devocional, talvez você esteja numa época de deixar as raízes se aprofundarem no solo. Você está orando e lendo a Bíblia, mas não vê nenhum resultado. Não desista! Se você estiver fielmente criando as condições certas, Deus a ajudará a crescer. Um dia você olhará para trás e perceberá quantas áreas de sua vida floresceram para a glória de Deus. Então, o que você pode fazer hoje para aprofundar ainda mais suas raízes espirituais? Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL